Com aquela barriga pra cima, controle remoto na mão, assistindo jogo de futebol na televisão e peidando em cima da cama. O tal do homem é muito miserável. É. Evidente que eu não vou dizer que a mulher não peida, porque aí também é de lascar, né? Mas como tudo da mulher é diferente, a mulher também peida. Só que o peido da mulher é diferente do da gente e não chama peido. O da gente é e chama peido. O da mulher é... E chama fratulência. É. É. É verdade. É. Porque fratura o nariz de qualquer cidadão. Cara, parece que ela guarda aquilo durante os 15 dias, quando o miserável vem e faz... Você pode ir dormir na cozinha, meu irmão. Porque tem cheiro, é. Tem aquele cheiro de comida. Porque se você for dormir na sala, o miserável ainda é cheiro. Ô bichinho pra feder é o peito da mulher, cara. Não. É difícil. Tem uns caras aqui que tão rindo demais, porque já aguentaram muito o peito da mulher. Cara, ô peidinho pra feder. Aí como é que ela faz se ela quer saber se a gente quer dar umazinha com ela? Ela enfia a mão debaixo da cueca, chama canção. Segura no miserável assim. Aí dá duas balançadinhas no miserável. Vai... Pss, pss. Se o desgraçado não reagir, ela diz, ei, boa noite, eu vou dormir. Pss, se vira e vai dormir. Já é diferente da gente, né? Quando a gente quer saber se a mulher da gente quer dar pra gente ou não, aí pra gente é mais fácil. A gente chega, né? A primeira coisa que ela diz quando não quer dar pra gente é que está com... Ela mesmo responde. Agora eu fico impressionado. Uma bichinha, uma menina nova respondendo, cara. Eu vi aqui uma menininha nova respondendo. Como é que pode, né? Deixa eu ver. Minha filha, você nova desse jeito já falando. Nova desse jeito já tá dizendo que tá com dor de cabeça, minha filha. Você imagine quando você tiver assim depois dos 40, 50. Você vai dizer que tá com AVC. É, porque nessa idade já diz, tô com dor de cabeça. Mas é a defesa da mulher. Diz, ah, eu tô com dor de cabeça, com enxaqueca. É. É a defesa da mulher, cara. Paguei bem, paguei, paguei, paguei bem. Cara, mas tem dois amigos meus que resolveram esse problema, que agora tem a solução, né? Valdir resolveu primeiro, Valdir. Chegou, a mulher dele estava dormindo. Ele enfiou dois comprimidos de aspirina na boca da mulher. Ela acordou na mesma hora. Que diabo é isso? Que diabo é isso que você botou na minha boca? Ele disse, calma aí, meu amor. Tem dois comprimidos de aspirina na sua boca. Mas botou comprimidos de aspirina na minha boca? Pra que eu não tô com dor de cabeça nem nada? Ele disse, era isso mesmo que eu queria saber. Vamos embora. Toma, enrola. Resolveu. É. Mas você não pode também falar um negócio desse pra uma mulher, né? Você tem que ter uma solução mais criativa, mais carinhosa, porque a mulher merece carinho. Aí você faz, feito, fez. O meu amigo Wagner chegou em casa. A mulher dele estava fazendo uma coisa que só ela sabe fazer. Deitada, assistindo televisão e lendo revista caras ao mesmo tempo. Wagner chegou, botou... Como é que elas conseguem? Devem fazer isso, né? Wagner chegou, botou a bolsa em cima do criado mudo, olhou assim e disse... E aí, gatinha, tudo bem? Ela disse, vixi, quando vem com esse papo de gatinha é porque tá querendo sexo. Aí ele foi pro banheiro. Ligou o chuveiro quente e saiu aquela fumaça de dentro. Ela olhou e disse, vixi, Maria, sexo mesmo que ele quer. Terminou. Aquele banho, ele botou aquele perfume, Lancaster. Riu é porque já usou, já usou aqui. Já usou. O senhor já usou. Não diga que o senhor não usou, não. O senhor já usou. Já usou. Aquele perfume, o senhor já usou. Aquela miséria a gente botava aqui em Vitória. Né? O pessoal lá de Cachoeiro do Itapé-Mirim sentiu o cheiro. Nunca vi um perfume pra feder igual aquele. Rapaz, quando ele botou o Lancaster, ela olhou e disse... Ave Maria, sexo mesmo que ele quer. Bichão saiu nu, dos pés à cabeça. Apontou na porta do quarto com aquela barriga... É. Que a gente chama árvore de cemitério. É. Aquela barriguinha, árvore de cemitério, que faz sombra pra um morto. Né? Aqueles homens que tem aquela barriguinha... Pode dar uma apelida, a barriguinha do marido de vocês de árvore de cemitério. Verdade. Rapaz, quando ele apontou assim, ela olhou... Em menos de um segundo, quando ela viu que ele tava todo nu, ela jogou a revista, cara no chão, pegou o controle remoto, desligou a televisão, foi se virando e disse... Ah, eu vou dormir que eu tô com dor de cabeça, com enxaqueca. Aí se virou, aí voltou. E viu que o marido, além de nu, o bigolinho dele tava cheio de um pó branco. Ela olhou e disse... Que diabete é isso aí, branco no seu pinto? Ele disse, calma aí, meu amor, isso aqui é aspirina em pó. Eu só quero saber se você vai querer vioral ou vi supositório, resolva logo.